O banheiro, os fios do banheiro, buscar a fábrica, entrada, as portas, o brindex de primeira. Tudo funciona legal. Já pode mudar, né? Mas em banheiria, esse gabanho já funcionaram. Parece tomar a bão e cagar. Chique. Muito bom. Em cima ali, dois apartamentos, vai ser quatro apartamentos para os meninos. Muito bom. 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 Muito bom.